Olá caçadores e caçadoras sejam muito bem-vindos estou de volta aqui no The Hunter Call of the Wild hoje para trazer o vídeo aqui de dicas e também para responder ao comentário de um parceiro que fez um comentário no meu vídeo passado aqui mesmo pelo YouTube e reforçando pessoal que eu já falei né da participação de vocês que é importante e também eu acho bacana eu gosto demais a participação de vocês porque assim a participação de vocês os comentários às vezes pode gerar um conteúdo aqui de vídeo para o canal tem um comentário que de repente seja interessante ou como aconteceu no caso desse comentário né do vídeo de hoje que um comentário que recebeu alguns likes então eu vi que a galera se interessou pelo pelo comentário do do parceiro pela dúvida dele eu achei que valia a pena fazer um vídeo aqui explicando vamos lá o comentário foi do Arthur Costa o Arthur Costa ele está perguntando aqui para mim qual a vantagem que eu uso para deixar a mesa a mira estável né vantagem de fuzil que eu uso para deixar a mira estável para deixar a B estável não é só uma questão de vantagem é claro que tem uma vantagem que ajuda bastante né mas tem alguns fatores também que vão influenciar na estabilidade da mira a maioria das pessoas já conhece o básico que é a posição em que você é que o personagem tá se ele tá em pé se ele tá agachado se ele tá deitado isso vai fazer com que a mira fique mais estável ou menos estável a segunda coisa é o tipo de scope que você usa o tipo de mira que você usa quanto quanto mais zoom quanto mais ampliação e aproximação tiver a mira menos estabilidade ela vai ter mais ela vai oscilar eu para o meu estilo de caça que eu faço abates ali abaixo de 200 metros eu costumo usar essa mira que está aqui no rifle M1 que eu classifico as miras pela pelo zoom então é uma mira de 8x de ampliação é a mira Hyperion 4 por 8x ela tem 8x de ampliação eu gosto dessa mira porque dentro do que eu falei da minha característica de abate a 200 até uns 200 metros ela me satisfaz atende as minhas necessidades e ela tem uma abertura muito boa cara o campo de visão dela é muito show de bola então essa mira aqui por si só ela já vai dar uma certa uma mira estabilidade porque ela não tem tantos um agora essa outra mira aqui que está no rifle 243 eu uso ela por rife 243 por conta eu faço abate com animais de menor porte classe 2 classe 3 eu uso essa mira aqui ó a Argus 8 por 18 8 16 por 50 ela tem uma ampliação de 8 até 16x é o dobro da da outra olha agora essa aqui ó o zoom dela vai aproximar muito mais só é muito mais um você consegue mirar exatamente onde você quiser porém ela vai ter menos estabilidade do que a outra você quer padrão então né pessoal quanto mais um mais sensível fica a mira e agora como ele perguntou das vantagens nas vantagens eu uso duas vantagens aqui no fuzil na categoria de fuzil que vão ajudar e bastante na estabilidade da mira e essa primeira aqui ó o controle de respiração às vezes a pessoa lê aqui né controle de a respiração ela acha assim ah tem a ver só com a questão da respiração não vai influenciar na oscilação da mira só que o último level dela se você lê aqui ó reduz a oscilação de mira ao segurar a respiração então para para poder usar essa vantagem você tem que comprar os três level dela as duas primeiras ela aumento a segunda aumenta o tempo que você consegue segurar a respiração não afeta tanto a estabilidade da mira mas a terceira reduz a oscilação de mira então você tem que comprar os três level dessa me dessa vantagem a outra é essa vantagem aqui ó mãos firmes essa aqui acho que a maioria da galera conhece porque o nome já já é alto explicativo né reduz a oscilação do modo mira com qualquer arma cada nível desbloqueado aumento efeito então eu também ela tem dois níveis eu compro os dois níveis porque isso vai ajudar mais ainda na estabilidade estabilidade da mira na hora de efetuar o disparo então basicamente é isso cara vai depender muito do seu estilo de caça se você gosta de fazer abates a uma longa distância e você usa a mira argos de 16x com certeza a sua mira a sua arma vai ter mais oscilação a sua mira vai balançar um pouco mais e quando acontecer isso se você tiver uma posição favorável você pode deitar só que aqui ó pode ver se eu deitar aqui eu praticamente não vou conseguir efetuar disparo eu não vou ter visão suficiente para efetuar disparo então às vezes não tem como deitar para efetuar disparo a gente tem que efetuar disparo deitado é agachado e aí a mira já não vai ter tanta estabilidade eu vou tentar chegar na onde tá aqueles ali ó para poder deitar e tentar pegar aqueles que estão lá do outro lado só ver a distância deles aqui às vezes eu consigo matar um para você espantar outro aqueles lá estão a mais de 200 metros certo e também já vou dar outra dica para vocês rapaziada o animal que está a mais de 200 metros de você ele não se assusta com o seu disparo eu posso atirar nesses animais aqui ó e aqueles que estão lá não vão se assustar esse aqui está a 100 metros praticamente saiu um pouco mais para o lado aqui mantendo aquele outro a mais de 200 metros aí já deu uns 210 acho que já aguenta e online não me zoa mas aqui ó tem que ser um disparo só em e aí caiu e aí nem se incomodou mas tem que ser um disparo só se você efetuar vários disparo provavelmente aqueles aqueles outros que estão a uns 200 e poucos metros vão se espantar efetuou um disparo só os que estão a mais de 200 metros vão ficar ali de boa esperando eu só não sei se eu vou conseguir atirar naquele outro lá deitado pode ser que tiro pegue aqui no chão se jogo tem uns bug de e terreno cara que é triste e eu ver se vai dar a sei não em cara essas pedra aqui é capaz delas interferir e eu disparo acabar acertando a pedra e isso não são pedras são aerolitos aero que litros puxa e eu vou tentar né e mostrar estabilidade da mira deitado a lá ó a mira fica muito estável muito de boa a outra também não é muito diferente se consegue uma estabilidade boa com ela também ó deitado e ela balança um pouquinho mais mas ainda tem uma estabilidade bacana é isso aí Arthur espero ter ajudado espero ter respondido sua pergunta o rapaz um level 3 ouro é muito bom e muito obrigado pela sua participação abraço para você e obrigado a todos vocês que participam pelos comentários e a gente vai trocando uma ideia sempre pelos comentários obrigado pelo carinho de todos fiquem sempre com Deus até uma próxima oportunidade tchau